Seja muito bem-vindo a essa meditação guiada. Hoje, nossa meditação é o encontro com o seu melhor amigo. O encontro com a pessoa mais importante da sua vida. Você. Namastê, eu sou Nanda e eu quero te convidar a descobrir esse mundo maravilhoso que existe dentro de você através do yoga e da meditação. Vamos começar agora a nossa meditação guiada. Você pode fazer essa meditação sentado ou deitado. Você pode fazer essa meditação de olhos fechados ou abertos. Encontre uma posição confortável onde você possa estar com seu corpo tranquilo e em uma posição onde você possa estar firme com tudo relaxado. Sinta-se confortável. Sinta-se presente nesse momento com o som da minha voz, com o som ao seu redor. Mantenha-se plenamente atento. Alerta. Vigilante. Faça três respirações conscientes. Lentas e profundas. Inspire. Sinta o ar entrando em seu corpo. Expire. Sinta o ar saindo do seu corpo. Inspire. Sinta todo o movimento do ar pelo seu corpo. Inspire. Sinta o ar passando do nariz até os pulmões. Respire. Sinta o ar passando dos pulmões até o nariz. Deixe agora a sua respiração voltar ao seu estado natural. Sem esforço. Mantenha-se plenamente atento. Alerta. Vigilante. Imagine-se sentado dentro da sua casa interior. Uma casa que existe dentro de você. Essa é sua morada. Esse é seu espaço seguro sagrado. Hoje você vai receber em sua casa seus melhores amigos. Suas melhores amigas. Observe sua mente. Cada pensamento que surge em sua mente é seu melhor amigo. Um amigo que você não encontra há muito tempo. Receba ele de coração aberto. Faça uma respiração lenta e profunda. Sinta essa alegria entrando em seu corpo. Sinta essa alegria pulsando em seu corpo. Neste espaço seguro sagrado, se dê a oportunidade de se escutar. Se escutar verdadeiramente. Escute aqueles pensamentos que passam despercebidos. Eles também carregam mensagens valiosas. Eles são reflexos da sua sabedoria interior, esperando serem ouvidos. Seus pensamentos trazem alegrias, trazem preocupações, trazem desafios. Para vocês, deixe a palavra. Escute eles, sem julgamento, sem querer mudar. Hoje, esses melhores amigos vieram lhe contar como as coisas estão. Sem julgar, apenas escute seus melhores amigos. Você não vai fazer nada nesse momento, você vai apenas escutá-los Receba eles de coração aberto Faça uma respiração lenta e profunda Permita e aceite todos os pensamentos como seus melhores amigos Receba seus amigos como visitas que você acolhe em sua casa interior Com gentileza, com entendimento, com sabedoria Faça uma respiração lenta e profunda Permita e aceite todos os pensamentos como seus melhores amigos E como alguém que fica muito feliz em ver seus melhores amigos Faça uma respiração lenta e profunda Sentindo essa alegria entrando em seu corpo Sentindo essa alegria pulsando em seu corpo Observe seu corpo Quais emoções você está sentindo? Cada emoção que você sentir Sinta que é sua melhor amiga Uma amiga que você não encontra há muito tempo Receba ela de coração aberto Faça uma respiração lenta e profunda Permita e aceita todas as suas emoções Permita e aceita todas as suas emoções Como suas melhores amigas Sinta muita alegria Por receber suas melhores amigas Faça uma respiração lenta e profunda Sinta essa alegria entrando em seu corpo Sinta essa alegria Sinta essa alegria Pulsando em seu corpo Permita e aceite sentir Sentir aqueles sentimentos guardados que só você conhece Acolha cada sentimento Como você acolhe uma querida amiga Suas emoções trazem alegrias Trazem preocupações Trazem desafios Escute elas Sem julgamento Sem querer mudar elas Hoje Suas melhores amigas vieram lhe contar Como as coisas estão Sem julgar Sem julgar Apenas escute suas melhores amigas Você não vai fazer nada nesse momento Você vai apenas escutá-las Receba elas de coração aberto Permita e aceite todas as suas emoções Como suas melhores amigas Receba suas amigas Como visitas que você acolhe em sua casa interior Com gentileza Com gentileza Com entendimento Com sabedoria Seus pensamentos Suas emoções São seus melhores amigas São seus melhores amigos São suas melhores amigas Que sempre Que sempre vêm te visitar Dê a si mesmo A chance de escutar Dê a si mesmo A chance de sentir Faça uma respiração Faça uma respiração lenta e profunda Sinta muita gratidão Pela visita de seus amigos e amigas Sinta muito carinho Pela visita de seus amigos e amigas Sinta muito amor Pela visita de seus amigos e amigas Lembre-se Tire um tempo todos os dias Para recebê-los Com calma Com paciência Com amor Porque seus pensamentos Suas emoções São você Novamente Eu quero que você faça Três respirações Conscientes Lentas E profundas Inspire Inspire Paz interior Expire Felicidade exterior Inspire Estamos finalizando a meditação de hoje Expire Inspire Guarde com você Os benefícios dessa meditação Inspire Quando precisar Use sua respiração Para trazer de volta Esses benefícios Expire E aqui Terminamos nossa meditação guiada Namastê Eu sou Nandan Guarde esse sentimento Que você está sentindo agora E leve ele para todo o seu dia Se durante o seu dia você se desconectar desse sentimento Eu quero que você pare Sinta Respire Medite E traga esse sentimento de volta Eu quero que você Resgate Essa paz interior Que você conquistou agora Eu quero que você sinta A felicidade exterior Eu também quero que você Compartilhe essa meditação Com um amigo Com alguém Que você sabe que precisa Escutar essa meditação hoje Siga o meu canal Para receber minhas novas meditações Porque paz interior É felicidade exterior Um forte abraço Em seu coração Namastê Um forte abraço 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 Obrigado.